Vila Viking, 850 anos depois de Cristo. Vila Viking, 850 anos depois de Cristo. Tô te falando, Bruno. Esse banquete precisa ser especial. Não é todo dia que a gente comemora assim. Eu sei, Regina. É a nossa última chance. E olha quem tá chegando aí. Eu e o meu filhote aqui em Valhalla. Ai, que coisa linda da mãe. Ah, feliz dia das mães, né mãe? Te amo tanto. Ezras, que roupa é essa, mulher? Não tinha coisa melhor, não? Nossa, mas você chegou assim esculachando, dando na cara dos outros, assim, do nada do seu próprio filho que você... Pô, é minha roupa normal, mãe. Eu já te falei pra você se arrumar melhor. Você tem que se vestir igual ele. E... Quem é isso aí? Filho, você ficou muito tempo fora. E chegou a hora de você conhecer o meu novo namorado. Gostoso ele, né? Namorado? Sim. Esse é o Bruno Magno. Prazer, Ezras. Escutei muito sobre você e suas aventuras. Ah, então é muito prazer, né, cara? Deixa eu contar um cochicho aqui. Chega o ouvido. Acabei de voltar de Asgard, tá ligado? Desci o cacete em surro. Ah, foi tiro, porrada e bala. Tá vendo esse machado? Fiz assim, ó... Aí depois eu... Aí depois eu... Aí eu derrotei ele. Tá ligado? Porque eu sou o mais brabo, sabe por quê? Porque eu salvei o mundo. Filho, o que a gente conversou sobre essas histórias que você conta? Mas mãe... Mas mãe, não. Você fica por aí contando um monte de baboseira com esse machado podre, velho, de árvore. Cagada. Em vez de você estar fazendo alguma coisa que melhorasse o mundo de fato, moleque. Vergonha da família. Você acha que Thor se orgulha disso? Ele tá cagando pra você. Mas eu salvei muito... Olha seu primo ali. Ele ficou seis anos na faculdade fazendo medicina. E hoje tá salvando muita gente todo dia. E antes de vir pra cá, ele fez uma cirurgia. E você? Você tá... Você tá preconceituado com o que eu faço, mãe. São itinerais diferentes, mãe. Coisas diferentes. Trabalhos, trampos, cabeças, ações diferentes, mãe. Não tem nada a ver. Enquanto ele tava no hospital, salvando um monte de gente, eu tava em Muspelheim. Descendo o cacete em todo mundo, mãe. Trazendo segurança pra cá. Eu já te falei sobre isso, lindinho. Quem traz segurança pra cá é o seu amigo, latino. Um tico hermoso, muito lindo. É só porque ele é PM, mãe? Sim. O parceiro não tá com nada esses dias, filho. Atualiza, bebê. Você não escutou isso, Margarida. Seguinte, mãe. Tá achando que o que eu faço é só uma brincadeira, né? Mas a última vez que o Jorge Lafon veio de Far Cry 6 até aqui, viajou no tempo, em Valhalla, 850 AD, que eu nem sei o que que é isso. Você veio correr e eu pedi o quê? A minha ajuda, né, pofa? Mas isso foi diferente, garoto. O Bruno ainda não tava aqui. Não falamos do Bruno, mãe. É isso então, Bruno Magni? É você que tá cuidando das coisas aqui? Sim. Bacana, legal. E você faz o quê? Eu sou Victor Papa. Victor Papa? Eu já escutei isso em algum lugar. Isso mesmo, VP. VP. Peraí! Vigilante patrimonial, Esdras! É isso que ele é! Porra, mãe! É sério isso? Sim, filho! Eu amo esse gostoso filho! A gente se conectou! Eu não acredito nisso, não. Pelo menos ele tem salário. E benefícios. Pelo menos. Mas eu matei os bichos, mano. Eu fui lá e eu matei os caras, mano. Eu trouxe segurança pra gente aqui. Você pode me ficar valorizando. Você pode falar mesmo? Me valoriza! Respeita a minha história, mano. É para ir refeição, é BT, seguro de vida. Tem tudo, filho. Tudo. Tudo isso. Você tá indo do quê aí, ô doidão? Seguinte. Prazer. Prazer conhecer você, fechou? Mas pra mim não dá, não. Ô, campeão. Desce pra mim. Hoje não tá fácil, não. Por favor. Você é um cara, viu? Você é um amigo, viu, amigo? Deixa comigo. Tá vendo, filho? É real oficial. Você é um inútil. Você não presta, filho. A história. A história. A história. Seu reclêndro